Oi pessoas, é o Zinga aqui. Já conhece Santa Fé do Sul no estado de São Paulo? Santa Fé do Sul é uma cidade de pouco mais de 32 mil habitantes que encanta a todos que a visitam e ainda mais aos que vivem nela todo dia. É um lugar de incríveis paisagens, rico em natureza, famoso pelas suas araras azuis, pelas águas e pela pesca de tucunaré. Enfim, se a curiosidade bateu aí, fica com a gente que a Seite Par me convidou pra te apresentar a Santa Fé do Sul, suas peculiaridades e curiosidades. Então mesmo que você more aí, tem bastante coisa que eu duvido que você saiba. Quer ver? Pra começar, é bom localizar a cidade. Santa Fé do Sul fica lá no extremo noroeste de São Paulo, a uns 600 km da capital, mas a 10 km do Mato Grosso do Sul, a 20 de Minas Gerais e a 70 de Goiás. Então já dá pra saber que essa cidade respira uma cultura bem diversificada, além de estar em um entroncamento perto das mais importantes rodovias que ligam a região. Isso sem contar com a ligação hidroviária Tietê-Paraná e a lindona da ponte rodoferroviária que passa sobre o rio Paraná, que curiosamente foi idealizada por Euclides Cunha, autor do clássico Os Sertões. Bem, com tanto acesso já dá pra gente saber que desculpas pra chegar até a cidade não existem. E caso você nunca tenha ouvido falar em Santa Fé do Sul, saiba você que é uma das principais e mais interessantes cidades da região dos grandes lagos, banhada pelos rios Grande e Paraná. Não à toa é conhecida como a capital dessa região, que é formada pelas usinas de Ilha Solteira, Jupiá e Água Vermelha. A cidade ainda é um grande destaque na produção de tilápias, é um polo universitário que recebe estudantes de toda a região, tem uma ótima qualidade de vida, sendo uma das 15 melhores cidades de todo o Brasil pra se viver, e tem uma economia pautada nos setores da indústria e comércio, mas com um foco bem voltado pro agroturismo. Santa Fé é uma estância turística super importante no estado paulista que oferece aos visitantes as águas cristalinas do rio Paraná, o contato com as produções de leite, uva, manga, coco e banana, além das peças artesanais feitas em cerâmica queimada. E se somar isso com tudo que eu falei agora há pouco, é de se pensar que essa cidade deveria ter mais de um milhão de habitantes, não é? Porque é um pequeno paraíso em terras paulistas. E por falar em paraíso, o que é motivo melhor pra ir pra Santa Fé do que esse? A Arara Azul tem aos montes como areia tem no deserto. E o pessoal de lá gosta tanto disso que até colocaram várias casinhas pela cidade pra elas procurarem. A decoração natalina por lá também é algo a mais, toda feita em garrafas pet que são recolhidas durante o ano. São quase 4 milhões de garrafas que enfeitam as ruas e avenidas de Santa Fé. E caso você esteja na cidade algum dia e ache algumas coisas estranhas, saiba que tá tudo normal porque lá o pessoal tem o hábito mesmo de, por exemplo, ouvir rádio na hora do almoço pra se atualizar da sua foca da cidade. Também quase sempre tem um apito do trem que passa próximo à cidade. E assim ó, só pra segurar um pouco mais a tua ansiedade em conhecer os atrativos desse paraíso, deixa eu te contar a história desse pedaço de chão bem rapidão. A cidade foi fundada em 14 de junho de 1948 e elevada à condição de município só em 1953. Pronto, tá, eu sei, foi rápido demais. Apesar de Santa Fé parecer tão nova, tem muita história por trás disso, mas como eu sei que tu quer conhecer os atrativos turísticos do lugar, vamos deixar por isso então que eu já tô enrolando mais do que namoro de cobra. Bem, Santa Fé já deu pra ver que é um lugar privilegiado com tudo isso que eu falei, não é? Não por menos em 2003 recebeu o status de Estância Turística, então já é quase que um spoiler pra dizer que tem muita coisa pra se fazer, principalmente se o teu rolê for dar um tibum em rio de água doce. Ou passear pela orla, ou praticar pesca esportiva, ou ainda passear de barco ou de lancha. Ou então, sei lá, curtir o baita do pôr do sol que faz alguns chamarem a cidade de Santa Fé do Sol. Um dos lugares mais incríveis da cidade é o Bico do Beija-Flor, também o Parque Águas Claras, perfeito pro final de semana, a trilha suspensa com o parque ecoturístico aos arredores. E eu já falei que tem bastante estátuas, esculturas, praças e pórticos por lá também, não? Olha então a Praça da Juventude, a Praça da Matriz, a Praça das Águas Dançantes, a Praça do Folclore, a Praça dos Ceresteiros, a Praça Santa Fé, a Praça Museu a céu aberto. Ih, tem muita coisa. E isso que eu nem falei da popular Praça das Araras, que obviamente eles tinham que ter uma praça pras araras. Também a Praça Salisfilho, a Praça Sol Nascente, o Monumento à Pesca ao Trabalho ao Lazer, o Monumento dos Três Estados, o Monumento Marco Zero de Santa Fé, o Monumento ao Esporte, o Monumento aos Imigrantes e Colonizadores, o Monumento dos Tucunerés, o Pórtico da Cidade, o Portal das Águas. Ai, Elzinga, chega! Chega não! Tem aí no Parque Ecológico o Governador Mário Covas, cheio de árvores e um lago, o Aquário Municipal, o Museu da Imagem do Som, o Museu Histórico e Cultural Professor Honório de Souza Carneiro, a Cidade das Crianças com Edifícios em Miniatura. E se tu quer festa, tem festas também como a do Peão, super famosa, o Sonho de Natal, o Santa Fé Folia e, claro, o Aki Show Brasil, o maior evento da piscicultura nacional que nasceu na própria cidade. Agora sim chega. Vou deixar vocês pesquisarem outras coisas sobre a cidade pra não entregar tudo de bandeja nesse vídeo aí. E pra tu que já conhece Santa Fé do Sul, me diz aí o que faltou assim falar dela. Aproveita pra complementar o conteúdo nos comentários. Aliás, eu quero deixar aquele super abraço bem apertado de Feliz 74 Anos pra vocês em meu nome e de toda a galera da Cetipara Empreendimentos, que tem um baita orgulho de fazer parte da história dessa cidade. Fui! Tchau! 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 Tchau!